Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Língua Portuguesa. Eu sou a Naraline Menezes e hoje nós iremos conhecer as competências do Enem. Vamos iniciar nossa aula. Primeiramente, a prova do Enem é dividida em áreas e no primeiro dia nós temos a Língua Portuguesa e a Redação. Mas afinal, o que são competências do Enem? Competências são habilidades e conhecimentos esperados pelos candidatos. E quantas são as competências do Enem? E aí, gente, quantas são as competências do Enem? As competências do Enem são 5. Parabéns para quem respondeu 5. E essas competências equivalem quantos pontos? Cada competência equivale 200 pontos. E aí, qual é o seu objetivo com essa aula? O seu objetivo, certamente, é tirar 1.000 pontos na redação do Enem. Ok? Vamos dar continuidade à nossa aula. Então, vamos a algumas curiosidades. Primeiramente, essa prova foi criada em 1998 e o objetivo era avaliar as pessoas. Ou seja, o que elas aprendiam em sala, se elas conseguiam aplicar na vida prática, no dia a dia. Somente em 2009, a prova foi criada nos moldes atuais. Em que moldes? Dividida em áreas. E quais são essas áreas? Linguagem, códigos e suas tecnologias e redação, ciências humanas, suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias. Então, nós temos agora uma prova dividida em áreas. Tá. Principalmente, porque se nós temos quatro áreas do conhecimento, o que acontece? Eu tenho duas áreas para cada dia de prova. No primeiro dia, nós iremos trabalhar a nossa disciplina, que é a língua portuguesa. E logo em seguida, nós iremos fazer a nossa redação do Enem. Ok? Vamos dar continuidade. Tá. A redação é um texto dissertativo, argumentativo. O que é que isso significa? Significa que vai ser proposta um tema, vai ser proposto um tema. Logo em seguida, eu vou ter que desenvolver uma problemática, uma tese e deixar claro o meu ponto de vista a respeito dessa problemática. Logo em seguida, é importante destacar, por exemplo, que essa redação, ela precisa estar dividida numa estrutura de um texto dissertativo, argumentativo. E que estrutura é essa? Ela tem que possuir, obrigatoriamente, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Vamos dar continuidade. E aí, além disso, ela avalia a sua escrita e a sua leitura. E aí você pode dizer, pronto, eu vou fazer um teste de leitura na hora da prova. Com certeza não. Mas, é através da leitura que eu vou identificar a problemática e o tema. Então, é necessário que eu faça uma leitura minuciosa do meu tema, dos textos motivadores. E aí, a partir de então, que eu vou desenvolver os meus argumentos para começar a escrever o meu texto. Então, primeiramente, eu vou fazer uma estrutura, né? Eu vou fazer um esqueleto desse texto, selecionando os argumentos que eu vou utilizar. E só depois é que eu vou começar a redigir esse texto. Vamos continuar. E agora nós iremos conhecer as cinco competências avaliadas na redação do Enem, de forma separada. Uma por uma, para entender como é que o avaliador, o examinador, vai cobrar isso na prova. Como é que ele vai me avaliar. Porque eu preciso desenvolver essas competências para que eu alcance a nota 1000. E a primeira competência é chamada de competência número 1. E na competência número 1, é uma das competências mais importantes. Por quê? Porque eu preciso selecionar o domínio da linguagem formal da língua portuguesa. Eu preciso dominar a língua formal. Eu sei que existe a língua formal e a língua informal. Mas é aqui, na competência número 1, que eu vou fazer a seleção da linguagem que eu vou utilizar dentro da minha prova. Eu não posso utilizar uma linguagem que eu utilizo no meu dia a dia. Uma conversa informal entre amigos e familiares. Uma mensagem enviada pelo WhatsApp. Não. É agora, no momento da escrita da redação, que você vai utilizar aquele português mais correto, que é o que vocês conhecem na escola. Não que exista uma maneira mais correta do que a outra de falar. Mas nessa situação, agora, na hora da escrita do texto, é necessário que você selecione essa modalidade. E aí, o que seria essa modalidade escrita formal? Basicamente, a gramática. Nessa modalidade, você vai respeitar todas as regras da língua portuguesa. Quais regras, professora? E aí, eu vou trazer aqui alguns exemplos. Como, por exemplo, desvios gramaticais. Nós sabemos que, na hora que nós estamos conversando com alguém, nós não nos preocupamos em estar concordando o verbo com o sujeito e o predicado. E aí, na hora da escrita da redação, é necessário que eu evite desvios gramaticais. Tenha muito cuidado com a semântica. Professora, o que é uma semântica? É o significado das palavras. Porque, se eu utilizar uma palavra que tem um significado com outro dentro do texto, quem vai ler o meu texto, certamente não vai compreender. Vocabulário. É necessário que eu pense, porque eu preciso fazer uma escolha de um vocabulário correto. Afinal de contas, é um texto formal. Regras de acentuação, pontuação, ortografia, separação silábica. Eu tenho separação silábica, professora, dentro da redação do Enem? Sim, separação silábica. Por quê? Porque, vamos dizer que a sua palavra não coube lá no final da linha. E aí, você vai precisar separar essa palavra para continuar na linha de baixo. O que que acontece? Você vai ter que dividir de forma corretamente. E aí, separação silábica. Uso de hífen, letras maiúsculas, minúsculas, concordância, regência e, principalmente, a ausência de marcas da oralidade. Continuando. Aqui, nós temos a competência 1 dividida em níveis. Tá. Nós temos 6 níveis dentro de cada competência. Esses níveis, eles variam de 0 a 200 pontos. 0, quando eu não domino nada da linguagem formal, quando eu não entendo nada e aí o meu texto é totalmente desconexo. E aí, eu tenho 200 pontos, que é a pontuação que eu estou almejando. Nos 200 pontos, eu alcancei a excelência. O meu examinador, ele leu meu texto e ele disse, merece 200 pontos. Ok? E aí, nós temos aqui alguns exemplos. Quem demonstra desconhecimento dessa modalidade, 0 pontos. Só que ela varia entre 0, 40, 80, 120, 160 e 200 pontos. E aí, quem tiver interesse de fazer uma leitura mais minuciosa, pode dar uma pausa nesse vídeo depois. E aí, pode fazer uma leitura. Mas lembrando que 0 é para quem não demonstra interesse, aliás, quem demonstra desconhecimento e 200 pontos para quem demonstra excelência. Competência número 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Observe que nessa competência, nós temos vários pontos que devem ser observados. Por exemplo, eu já sei que esse texto jamais pode ser escrito em formato de uma narração. Eu sei que a estrutura desse texto é um texto dissertativo argumentativo. Ele vai ser escrito em parágrafos, ele vai ter uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. E que esse texto precisa, lá no final, lá na conclusão, ele precisa trazer uma solução para o problema que foi apresentado lá no início do texto. E que os meus argumentos precisam estar muito claros no decorrer do texto. E eu tenho que defender o meu ponto de vista. Vamos para a próxima. E aí eu tenho aqui, eu trouxe um assunto bem interessante, porque algumas pessoas, elas costumam confundir. Por exemplo, algumas pessoas confundem o assunto com o tema. O assunto, gente, é uma coisa bem ampla, bem assim, macro. Por exemplo, quando eu falo de violência, é um assunto bem amplo, bem enorme assim. Eu poderia falar de violência na escola, violência contra a mulher, violência contra a criança. Então, assim, é bem geral. Agora, quando eu falo de tema, é uma coisa mais específica, né? Então, o tema é um recorte de dentro do assunto. Então, tome muito cuidado, né? Porque, primeiramente, quando você lê o tema, você tem que focar para o que aquele tema está sendo desenvolvido ali naquele momento. Você não pode simplesmente achar que é geral e você vai falar de tudo. Até porque em 30 linhas você não vai conseguir fazer isso. E aí, nós temos a estrutura do texto que nós já conversamos, né? E sabendo também que ele é um texto dissertativo argumentativo. Aqui nós também temos os níveis, né? Da competência 2. E esses níveis, por exemplo, quem vai zerar esta competência? Quem fugir ao tema, né? Vai zerar se você fugir ao tema, se você não escrever um texto dissertativo argumentativo. E aí, infelizmente, você vai zerar. E quem vai alcançar os 200 pontos? Quem conseguiu, né? Com maestria, com excelência, desenvolver um texto dissertativo argumentativo. Utilizar uma problemática no início do texto. Todos os seus argumentos. E no final do texto, você trouxe uma proposta, né? Uma solução para aquele problema. Competência 3. Quanto vale uma boa argumentação? Ah, nesse momento, gente, é importante que você entenda que a sua argumentação é o carro-chefe do seu texto. Então, assim, se eu não sei argumentar, se eu não escolher os argumentos corretos, que se alinhem, que casem entre si, meu texto vai ficar sem lógica. Então, é importante que, na hora da leitura do tema, na hora da leitura dos textos motivadores, você entenda que você precisa selecionar de forma correta os seus argumentos, tá? E aí, nós temos aí. Selecionar. Vou ter que selecionar os meus argumentos. Relacioná-los entre si. E organizar. Porque eu vou fazer uma interpretação das informações dos textos motivacionais. E aí, eu vou pegar todos esses fatos, opiniões, argumentos, e aí eu vou defender o meu ponto de vista. É nesse momento aqui que eu vou criar um projeto do meu texto, né? Eu vou começar a selecionar os argumentos, eu vou organizar a problemática, e aí eu vou criar um esqueleto para eu começar a escrever esse texto. Aqui nós temos a divisão por níveis, né? Lembrando que sempre varia de 0 a 200 pontos. E aí, no nível 0, eu apresento informações, fatos e opiniões que não estão relacionados ao tema. Olha, gente, a importância de você selecionar os argumentos corretos. Porque se os seus argumentos não estiverem relacionados ao tema, infelizmente você vai zerar nessa competência. Porém, se você escolher os argumentos corretos, eles se alinham entre si, eles se relacionam. E você conseguiu organizar isso dentro do seu texto, organizando todas as informações, todos os fatos, inclusive a sua opinião, você alcança aí a excelência dos 200 pontos, que é o que nós almejamos, correto? Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção do texto. Bom, na competência 4, é o que nós conhecemos como coerência e coesão, que nós estudamos na sala de aula. E aí, professora, o que seria essa coesão e essa coerência? A coesão são aqueles conectivos que nós utilizamos para juntar as nossas frases. Não tem lá as conjunções, por exemplo? Mas, porém, todavia, mas também, assim, dessa forma. E aí, a coerência, professora, o que seria? Na hora que eu selecionei os meus argumentos, eles precisam se relacionar entre si. A partir do momento que as minhas ideias se relacionam, automaticamente o meu texto tem coerência. Ok? A coesão está presente na parte superficial do texto, ela elabora com organização e aparece através dos conectivos. Então, a coesão é os conectivos que ligam as nossas frases. E a coerência é responsável pela conexão das ideias. Tá, eu trouxe outro assunto bem interessante, que é a questão da repetição, né? Nós ouvimos sempre por aí que nós não devemos repetir a palavra várias vezes dentro do texto. Existem algumas palavras que nós até podemos repetir, que são palavras-chave que são utilizadas lá dentro do tema. Porém, existem outras palavras que nós podemos utilizar sinônimos. Por exemplo, se eu for usar o conectivo mas, eu só tenho esse conectivo com essa intenção? Não. Eu tenho mas, eu tenho porém, eu tenho todavia. Então, se eu utilizei lá na minha introdução mas, aí lá no meu segundo parágrafo, eu já não vou utilizar o mas novamente. Eu posso substituí-lo por porém ou todavia, ok? E aí nós temos a divisão, né? Dos seis níveis, da competência número quatro. E aí, zero para quem não articula as informações. Se as suas informações, elas não se articulam entre si, infelizmente você vai zerar nessa competência. E duzentos pontos para quem consegue, né? Articular todas as partes do texto, tem um repertório diversificado, utiliza vários conectivos, né? Não repete os mesmos conectivos, utiliza sinônimos e aí o seu texto, ele é bastante rico. Competência número cinco, que é uma competência muito importante, muito válida. E aí algumas pessoas, elas até às vezes produzem um texto com argumentos, com a problemática. Porém, quando elas chegam na competência número cinco, que é a conclusão do texto, infelizmente elas não conseguem propor uma intervenção, elas não conseguem solucionar o problema que elas propuseram no início do texto. Então, essa competência, ela também vale duzentos pontos. Então, você não pode deixar a desejar lá na competência cinco. E eu acredito que, se você entender como funcionam as competências, automaticamente você tem a possibilidade de tirar os duzentos pontos, né? Que é o que nós desejamos. Então, o que diz a competência número cinco? Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Gente, essa parte é uma das partes mais importantes que existem. Porque eu posso até apresentar uma problemática. Mas, eu não posso apresentar de qualquer maneira. Eu preciso, obrigatoriamente, respeitar os direitos humanos. Nós sabemos que o nosso país, ele tem uma diversidade cultural, religiosa. E aí, nós precisamos respeitar, né? Eu não posso, simplesmente, colocar dentro do meu texto, discurso de ódio, preconceito e desrespeitar os direitos humanos, né, gente? Porque aí eu vou zerar nessa competência. E aí, a minha intenção é tirar mil pontos. Então, jamais desrespeitar os direitos humanos. Continuando. Proposta de intervenção. Lembrando que a intervenção é uma solução, tá? Para o problema. O último parágrafo, sempre, porque a conclusão, você está fechando o seu texto. E aí, o último parágrafo sugere uma iniciativa de uma possível proposta de intervenção para o problema apresentado, respeitando os direitos humanos. Então, eu espero que vocês tenham compreendido perfeitamente as competências. Depois, façam a revisão dessa aula, pesquise novamente, para que você copie e escreva o seu texto pautado nas competências do Enem. Que você saiba que você não vai escrever o seu texto de qualquer jeito. Que existe uma intenção, que você não está escrevendo esse texto para você, você está escrevendo para uma outra pessoa corrigir. Que é importante que as ideias estejam relacionadas entre si, que a sua caligrafia esteja legível e que você esteja o mais objetivo possível na hora da escrita do texto. E essa foi mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Até as próximas aulas. Legenda Adriana Zanotto